Meu Deus, parece que nessa aventura o Homem-Aranha vai passar com a moto voando por cima do seu filho. Fica no vídeo até o final pra ver essa doideira. Ah! Olha quanta gente, papai! É Natal! Primeiro de dezembro! Black Friday! Yeah, filho! Black Friday, Copa, Natal, Eleição! Esse ano é uma vássia! Yeah! Papai, vamos atropelar esse punhal de gente! Claro que não, filho! Eles são super-heróis! Eles são nossos amiguinhos! Tem a Elza do Frozen de biquíni! Ah! Strike, rapaz! Strike! Olha o Cat Noir aqui, filho! O Cat Noir! Sai do meio da rua! Meu Deus, filho! Sai do meio da rua! Ah! Caraca! A vida é um caos! Yeah! Topa, papai! Eu não vou perdoar ninguém! Quer perdoar Jesus? Ué! Ah! Filho, para com essa baderna! Errou, papai! Ah! Não, não, carruir! Ah, não! Tá pegando fogo! Tá pegando... Ah! Você acabou com o que eu queria fazer, papai! Filho, olha só! Depois vem um monte de pessoas nos meus comentários dizendo que eu não posso usar arma nos vídeos! Mal sabem eles que o jogo que a gente joga é GTA V! E se não tiver arma, não tem graça alguma, filho. Eles estão querendo que eu faça bobagem. Esses dias reclamaram que eu falei palavrão. Aí eu perguntei qual palavrão. Aí me falaram, você chamou o seu amiguinho no joguinho de vagabundo. Filho, vagabundo é palavrão na sua cidade? Não, papai. Vagabundo é quem não trabalha. Vagabundo é quem não trabalha. Então, se a carapuça serviu, para de comentar bobagem nos vídeos do Spider. E vamos se divertir. Poderinho, papai. A diversão é pra lá de loucura. Não seja vagabundo. Olha, papai. Vamos estudar, trabalhar e ser feliz, né, bebê-aranha? E agora eu te desafio a fazer o desafio da moto. É, papai. Eu vou subir na sua garupa. Olha a cor dos meus olhos, papai. Branco. Isso, branco da cor do céu. Das nuvens, né? Vou ser autoridade para dirigir. Vem, filho. Ai, é mago. Não fique chateado com o papai, não, filho. Você sabe que se você for um bom garoto, no Natal você vai... Presente. Eu que não sei dirigir, né? Sobe na moto, filho. Agora, o desafio vai ser super incrível. Eu quero pular por cima de você mesmo. Ah, aqui, papai. Vamos pra favela. Vamos pra favela. Yeah, morro. Morro do campinho. Morro do dendê. Ah, oh, oh, oh. Yeah, você é muito bom. Olha o gol. Olha o gol. E ele passa pra grande área. E ele vai na trave. Olha só. Filho, quebrou o gol. O meu não quebrou ainda. Deixa eu quebrar aqui. Eita, pera. Tá muito duro essa trave. O meu quebrou o travessal. Aí, quebrei. Vou quebrar o outro. Acaba com a alegria da rapaziada. Ih, quebrou os dois gols, filho. Acabou com a diversão da galera. Não! Ah! Você só tá se dando mal nessa aventura, hein, filho? Isso que eu tô vendo. Olha só. Quando a sua moto é vermelha, do meu cabeção é vermelho e a sua atrás também é vermelho e azul. Sim, por isso que a minha moto... A minha moto vai explodir! Ah! Eu vou salvá-la, eu vou salvá-la, papai. Eu vou salvá-la, eu vou salvá-la. Não liga. Não liga. Vai explodir, filho. Vai explodir, vai explodir. Não, não, não. Vai explodir. Eu acredito que acontece sempre o melhor pra gente. Não vai explodir, não, papai. Não, 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 não. Pera aí. Calma aí. Você tá assistindo o vídeo até aqui ainda. Não deixou o like e nem se inscreveu no canal Brick Games? Cara do céu. Você não sabe o que tá perdendo. Se inscreve aí embaixo porque tem muito vídeo divertido por aqui, beleza? E agora bora voltar pra esse vídeo louco. Será? Ah! Eu explodiu. Parece que deu errado a sua brincadeirinha. Tá, filho. Olha só. Vamos começar o nosso desafio do salto mortal. Você fica aqui, ó. Vem cá. Aonde, papai? Tenho certeza que isso não é perigoso? Tenho. Olha só. Você tá vendo essa pedra aqui? Esse gramado? Você fica aí. Eu vou tentar começar dando um pulinho tranquilo. Calma. Ih, papai. Ai! Aspa na minha cabeça. Mas que eu vou. Calma. Calma que agora vai... Boa, papai! Começamos de leve. Vou usar o travessão de rampa. Aí, ó. Agora aonde? Olha o que você é aqui, papai. Um beta. Ó, filho. Vai atrás dessa pedra aqui que agora o papai vai pular por cima de você. Se bater em você, o papai te dá a moto. Aqui, ó. Tá bom. Uou! 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 Eu tenho uma cobra! Uou! Que imitagem épica, filho! Nossa! Agora eu vou embarcetar aqui, ó. Eu tô parecendo a player, Guima. Vai fazendo uma imitagem e uma hora aparece um jogo novo, tipo aquele Humble lá. E aí, tu simplesmente faz... Faz macete no jogo pra passar de fase e... Não há nada pra ele. Siri! E aí, Siri? Bom dia. Bom dia, Siri. Papai, vou preparar pra você aqui. Siri, qual que é a previsão do tempo pra amanhã? A previsão de tempestades amanhã. Ai, meu Deus, filho. Tô vendo que vai dar ruim. Eu vou colocar isso pra você. Filho, que tal a gente fazer um salto na tempestade amanhã? Boa, papai. Pode ir? Pode. Uou! Uou! Legal! Olha só! Uou! Vai de novo, filho. Oxi! Filho, você tá fugindo. Você vai cair. Ah, eu fugi com a sua moto, papai. Filho, essas nossas aventuras estão muito divertidas. Pessoal, eu tô adorando eu e o meu filho em várias aventuras todos os dias com vocês. Agora, olha a moto. Ficou pendurada em cima dessa porcaria. Ah, 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 ah. Pronto, despendurou. Tá travado, Praga? Tá legal. Que tal a gente ir em casas de classe média igual ontem? Isso, papai. Aqui é baixa? Ih, aqui é barraco, filho. Tá. Olha só. Essas aqui são casas de barraco. Que não tem reboco, tá vendo, filho? Agora você vai ter que pular por cima de mim novamente, papai. Se não, eu vou explodir. Ah! Pulei por cima de mim. Ah! Explodiu. Olha, papai. Se não, eu caí aqui na estrada. Eu acho que é um bom lugar. Mas cuidado porque a Siri falou que vai dar tempestade, hein. Ah, que pena, papai. Agora pule aqui por cima de mim, aqui, ó. Vem debaixo do molhinho. Tá, vamos, 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 vamos. Calma aí. Olha, duvido você pular aqui, ó. Pera aí. Hã? Pera aí. Aqui, ó, papai. Aí, pronto. Mais difícil. Tem que pular por cima de mim. Por cima de você? Aham, duvido. Ah! Ah, você me levantou. Você é muito ruim. Eu te levantei. O que que é isso? Olha, meu... Cara, isso aqui tá muito escorpionário. Vai, pula por cima. Uuuh! 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 Patrulha canina! A patrulha me atropelou, papai. Eu acho que as manobras foram ra... Radicais. Filho, eu adorei essas manobras radicais. E você? Eu adorei, papai. Foi pra lá de Zupimpa. Sim, e amanhã vai ter tempestade aqui no GTA V. Então, eu acho que amanhã nós vamos poder fazer manobras radicais nos raios. Isso, papai. Vamos embora. Um beijo pra vocês. Até mais e tchau! Valeu, gente. Até a próxima aventura de moto. Tchau!